Vitor, hoje, claramente, até pelo time que você entrou e depois pelas já quatro substituições, ficou claro que as coisas não saíram como vocês tinham planejado. Dessa sua pequena estada no Corinthians até agora, foi a noite que as coisas menos deram, certo? É assim, nós sabemos, estamos numa sequência de jogos e com muitos jogadores de fora, portanto, estamos numa sequência de jogos em que o sentido de jogar hoje, começar o jogo em 3-4-3, seria no sentido de uma segurança defensiva maior e depois, à medida que o jogo fosse correndo, apostar mais em termos ofensivos. Portanto, e o que aconteceu é que, de facto, a primeira parte foi uma primeira parte da nossa parte equivocada, com muitos erros, muitos erros, apesar dos espaços existirem, nós nunca encontrávamos os espaços, nós atraíamos muitas vezes o darmos confiança ao adversário, no sentido de que cometíamos erros que depois davam oportunidades e que iam fazendo acreditar o adversário, que foi isso que aconteceu durante a primeira parte. Depois estabilizávamos, depois voltávamos a cometer outro erro e voltávamos a acordar o adversário. E, portanto, foi uma primeira parte em que, de facto, não conseguimos. Aquilo que pensamos que o jogo iria dar, do ponto de vista ofensivo, não conseguimos criar os problemas que pensamos que a estrutura, que o sistema iria criar ao adversário. Os espaços existiam, volto a dizer, os espaços existiam, mas nós, infelizmente, logo a partir da primeira fase de construção tínhamos problemas. Na segunda parte, passamos para 4-3-3, fizemos as substituições, estávamos a perder, melhoramos, melhoramos, mas também senti que quem entrou também não estava, não tinha a frescura que, de facto, necessitávamos para desbloquear um jogo destes. Portanto, a confirmar, a confirmar, de facto, que não daria, nunca daria para um jogo que jogamos, nunca dariam, os jogadores que entraram, nunca dariam para jogar 90 minutos após 3 dias. Portanto, com uma viagem para São Paulo e depois com uma viagem, portanto, uma viagem para o jogo anterior e agora com uma viagem para aqui, eu não senti, sinceramente, não senti os jogadores recuperados, nem os mais novos, nem o Pitão, ao nível do Pitão, nem o Renato, nem o Juliano, o que estava fresco era o Júnior Moraes, mas, de facto, isto aqui quer dizer que nós estamos curtos e temos soluções, nós estamos curtos, isto não há dúvida nenhuma, não temos, as soluções não são muitas, porque temos vários jogadores de fora e pagamos, hoje pagamos claramente a fatura, uma primeira parte, como eu já disse, equivocada, que eu posso assumir, assumo a responsabilidade, porque a estrutura e os jogadores fui eu que os escolhi, agora, que eu também não estava à espera de uma primeira parte do nível, ao nível que jogamos, sinceramente, não estava à espera, estava à espera de muito mais. A minha o que me parece, claramente, é que a equipa está, quando temos as opções todas, conseguimos não perder muita qualidade de um jogo para o outro. Quando as opções começam a faltar, nós já estávamos curtos, na minha opinião, já estávamos curtos, agora estamos muito mais curtos, esta é a minha opinião, estamos muito mais curtos de soluções e estas variações de qualidade e esta dificuldade em criar mais, porque temos, de facto, de criar mais, tem a ver com a realidade. A realidade é que, se jogarmos com uma equipa hoje e voltarmos a jogar com ela, passado três dias, com viagens, não temos hipótese nenhuma, porque arrastámonos, arrastámonos, não conseguimos jogar. Mudando, mudando, tendo necessidade de mudar. E com tanta gente de fora, há uma quebra, não há dúvida nenhuma, há uma quebra em termos de qualidade. E, portanto, esta, daí, esta, na minha opinião, este abaixamento da qualidade do nosso jogo. Vitor, boa noite. Antes do jogo, você até falou sobre esse tema, de que o campeonato pode deixar um ponto a desejar, com relação à qualidade técnica, mas sobra a competitividade e equilíbrio. Foi exatamente o que a gente viu no jogo de hoje. O Reabá via de seis jogos sem vencer, não tinha vencido ainda em casa, afundado nas outras rebaixamentos. Ele pega um líder do campeonato, que vem de onze jogos de vencividade e consegue vencer. Queria que você falasse, se você consegue fazer um diagnóstico a respeito desse equilíbrio, sim, para essa questão da medalha, e é uma especialidade do Brasil, não é? Sim, mas nós não tivemos ao nosso nível. Nós não tivemos ao nosso nível. Nós, não querendo retirar essa competitividade do Coieba, que lutou, lutou, lutaram o jogo todo, agora nós não tivemos ao nosso nível. Nós, da primeira parte, da primeira parte, foi quase uma primeira parte dada, oferecida de bandeja. Portanto, nós não conseguimos ligar o nosso jogo. A intenção de ir com um bocadinho mais de segurança para um jogo destes, passado três dias, ainda repetindo alguns jogadores, mas indo com alguma segurança, e depois injetar, na segunda parte, injetar jogadores de mais técnicos, de mais qualidade, capazes de nos dar mais alguma coisa em termos ofensivos, até para os descansar um bocadinho. O que é que nós pensamos? Em vez de fazermos, vamos fazer ao contrário. Quando o adversário estiver mais cansado, portanto, vamos com os jogadores mais técnicos, mais criativos, para tentarmos fazer o resultado na segunda parte. Agora, na primeira parte, cometemos, de facto, essa segurança, traduziu-se, muitas vezes, em momentos de insegurança, porque nós, de facto, não estivemos ao nosso nível, não estivemos ao nosso nível, e eles marcaram, e depois, e depois, na segunda parte, tentamos, mas não tentamos, mas não tentamos, com a qualidade que temos, porque, de facto, os jogadores que entraram, tinham jogado há três dias atrás, e não têm aquela capacidade de acelerar, e de fazer as coisas rápido, mesmo assim, criamos algumas situações, podíamos ter empatado, eles também tiveram uma outra situação de contra-ataque, não o marcamos, mas isto vem um bocadinho, isto vem um bocadinho trazer-nos à realidade, a realidade é mesmo esta, a realidade é que, com esta gente que está de fora, que tem qualidade, para acrescentar mais alguma coisa à equipa, nós ficamos curtos, nós ficamos curtos para jogar de três em três dias, e esta é a nossa realidade, esta é a realidade, portanto, hoje, jogo que, tínhamos, tínhamos, aquilo que eu vi, tínhamos, de facto, devíamos ter ganho o jogo, devíamos ter ganho o jogo, não devíamos, na primeira parte, devíamos ter jogado melhor, na segunda parte tentamos, mas já não foi, já não conseguimos, não conseguimos dar a volta, portanto, trabalhar, continuar a trabalhar, recuperar, e melhorar a qualidade da equipe, melhorar a qualidade do nosso jogo. Boa noite, Vitor. O Antônio Oliveira, ele não estava no banco de reservas, hoje, por questão de regularização, mas ele veio aqui, falou com a gente, inclusive citou você, falou que tem uma admiração por você, então, eu queria ouvir de você, até onde você conhece o trabalho do Antônio Oliveira, que você pode falar sobre o seu compatriota, e também das dificuldades que ele impôs à sua equipe, ao Corinthians, nessa noite. O Antônio Oliveira faz parte daquela geração, Portugal está sempre com gerações de novos jogadores, talentosos e treinadores também, portanto, ele faz parte desta nova geração, com muita qualidade, muito bem preparados, preparados do ponto de vista teórico, e depois, até pela família, até pelo pai, que, portanto, viveu a vida toda no futebol, portanto, um treinador de qualidade, jovem, mas com muita qualidade, e eu desejo-lhe, porque para além da qualidade, como ser humano, também é uma excelente pessoa, desejo-lhe o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, a trajeto possível, aqui no Cuiabá. Eu, aquilo que eu, que eu acabei de dizer, respeitando, claro, aquilo que o Cuiabá fez, eu acho que foi, foi muito por aquilo que nós não fizemos, portanto, muito por aquilo que nós não fizemos hoje, os espaços que não encontramos, o, porque os espaços existiam, mas, mas nós, não sei, tivemos sempre, dificuldades, logo a partir de trás, em construir, em, em fazer o nosso jogo, tínhamos, tínhamos largura total, podemos variar, porque os espaços estavam por fora, depois os espaços estavam à profundidade, e nós não aproveitávamos, portanto, a equipa, a equipa, de facto, não esteve, não esteve, foi uma primeira parte que eu, tenho que assumir a responsabilidade, porque, foi eu que decidi, eu e a minha equipa técnica, decidimos começar o jogo desta forma, em 3-4-3, para depois, ver o que é que, o que é que, já, já começamos em 4-3-3, tivemos necessidade de passar para 3-4-3, e a equipa até melhorou, hoje, começamos em 3-4-3, que não deu nada, na primeira parte, tivemos que voltar à nossa estrutura, para o 4-3-3, para tentar desbloquear o jogo, mas, infelizmente, um bocadinho pela fadiga também, não conseguimos chegar, nem conseguimos chegar ao resultado que queremos, não somos, não somos, não somos, nós, aquilo que eu digo aos meus jogadores, não nos podemos colocar, na jornada anterior, ou antes do jogo, não nos podemos colocar lá em cima, em bicos de pés, e pensar que somos agora, que de repente, passamos a ser uma equipa, nem podemos, também, sabemos que valemos mais do que isto, sabemos que podemos, jogar mais do que isto, e é manter-nos com, manter, corrigir, os níveis de confiança, para virem outra vez, porque daqui, daqui a 3 dias, já estamos outra vez a jogar, e não, e não temos tempo sequer, de agradecer, o apoio da nossa torcida, porque, tenho pena, tenho sinceramente, lamento muito, não ter sido, não termos chegado aqui, levado aqui os 3 pontos, com uma exibição diferente, com um jogo diferente, mas hoje, não tivemos, não tivemos, não tivemos, não tivemos, mais, mais na primeira parte, como eu disse. Sra. Vitor, como bem, duas questões, você tinha um apoio, a oferência do jogo, e jogou, os dois jogos, ou que tomei, no quanto a, desde o começo, mesmo, de termos jogado no Sá, porquê não a utilização, dele, pode falar, e a segunda, uma ou a outra? Ok, porque a estrutura, porque o sistema, o sistema, requer mais um, requer mais um, 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 mais um extremo, mais um atacante, a jogar por fora, porque, para este sistema, ser, ser um sistema, ofensivo, como nós, optamos, por Bruno Melo, do lado esquerdo, jogar com dois laterais, jogar com o lateral, como o Ala, do lado direito, e com o lateral, com cinco defesas, não me pareceu, pareceu, pareceu a mim, como o Mantua, como tem aquela tendência, para até aparecer na área, como fez o golo, até no último jogo, portanto, mas mesmo assim, olho para o Mantua, e vejo, ainda no último minuto, de jogo, entrar na área, aparecer, porque ele tem, de facto, uma capacidade física tremenda, e, e, por essa razão, não jogarmos, com o lateral, à direita, lateral, à esquerda, mais três zagueiros, a mim, a nós, pareceu-nos, que nos puxava muito para trás, eu hoje, provavelmente, jogaria, até, nem jogaria, com os três zagueiros, começaria, começaria com o lateral, se mesmo quisesse jogar em 3-4-3, em vez de jogar com, com três zagueiros, jogaria, com dois zagueiros e um lateral, porque nos dá, outra saída de bola, outra saída de bola, hoje tivemos dificuldade, em sair, em sair com bola, foi pena, foi pena, foi pena, que os espaços existiam, mas a questão do Rafael é esta mesmo, a questão do Rafael é esta mesmo. Vitor, acho que a única opção do grupo, já deve ter te passado, o vídeo do jogo, está se impurando, queria saber se você vai comentar, se apostou muito, e agora no meio do jogo, estava no pagode, te chateia, como você recebeu esse vídeo ainda? Eu não quero, eu não queria, não queria assim, a quente, a quente, e quase sem, sem tempo, para, para, para perceber bem, o que é que aconteceu, eu prefiro, me dar um bocadinho de tempo, para poder comentar depois, não é? E até para poder discutir internamente, o que é que, o que é que, o que é que se passou de facto, portanto, não quero falar aqui, sem conhecimento de facto, só porque, me disseram qualquer coisa, que aconteceu, pronto, eu, eu preciso desse tempo, e preciso de analisar a situação, para depois me poder pronunciar sobre ela. Está bem? Essa falta de compromisso do jogo, pode ser para anunciar? Eu já, eu já, eu, pronto, eu já, eu já respondi, portanto, eu preciso, eu preciso de tempo, para analisar a situação, e depois, me pronunciarei sobre, sobre, sobre o acontecimento, sobre o sucedido. Ok? Bom dia, Pedro, eu gostaria que você vai comentar sobre, a torcida que compareceu em Piso, na rede do canal, apoiou o time, durante 90 minutos, só que no final, protestou contra a atuação do time, e não me mandou-se toda a, então como é que nós vamos? Claro, claro, eu desde o início que sei, que a torcida do Corinthians, cobra, não é cobra, é cobra, é claro que, quem assistiu, a uma primeira parte, do nível que nós jogamos hoje, não pode estar satisfeito, eu não estou satisfeito, a torcida também não pode estar satisfeita, portanto, esse é, primeiro, mas eu como não sou, eu como não sou, de desresponsabilizar-me, portanto, eu assumo a responsabilidade, os jogadores têm que assumir também a sua responsabilidade, porque, porque já jogamos nesta estrutura, já jogamos nesse sistema, e jogamos com, com muito mais qualidade, portanto, há que assumir, que perceber, porque é que não conseguimos, porque é que não conseguimos jogar, com mais qualidade na primeira parte, a segunda parte, já é uma segunda parte melhor, mas em esforço, em esforço, porque, os jogadores que entraram, são os jogadores que, que jogaram há três dias atrás, e esta é também uma realidade, que nós, que nós vivemos, esta, esta dificuldade de recuperar, de três em três dias, portanto, há que, há que analisar isto tudo, a torcida, agradecer à torcida, todo o apoio que nos deu, e, sem senhora, no final, tem, 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 tem razão, em cobrar, em cobrar, porque nós não conseguimos, agora, agora, eu não vi, eu não vi, eu vi que a equipa, na segunda parte, tentou dar a volta à situação, tentou, tentou, mas, mas olhei para muitos jogadores, em déficit, claro, em déficit físico, claramente, claramente em déficit físico, com uma dificuldade tremenda, em, imprimir um ritmo mais forte no jogo, temos que, temos que, o que eu já disse no último jogo, e não foi por ter ganho, e agora por ter perdido, que, a nossa principal, o nosso, o nosso principal foco, neste momento, é recuperar os jogadores, que nos fazem falta, porque, porque nos trazem qualidade, e trazem-nos mais opções, para podermos, nivelar mais o, o nosso, o nossa qualidade de jogo para jogo, portanto, nós caímos, caímos, porque, de facto, há muitos jogadores importantes de fora, não é? Os miúdos têm dado, boa conta do mercado, os jogadores que têm jogado, têm tentado, e nós vamos, nós estávamos a passar, numa fase, a sobreviver, a sobreviver, um bocadinho, à competição, hoje, foi pena, hoje não conseguimos, hoje, hoje levámos mesmo, com, levámos mesmo, com, com, com uma derrota, que, que nos custa a todos, mas, levantar a cabeça, analisar, trabalhar em cima, dos erros, para corrigir, e, seguir o caminho. Ok? Obrigado, professor. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor.